E aí, meninas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão em casa? Está todo mundo estudando, todo mundo fazendo exercício, praticando atividade física, inspirado? Quero ver aí quem vai me contar quando voltar às aulas presenciais, quem quer estudar em casa, viu? Estou só de olho, combinado? Estou com saudade, meninas, de verdade. Diana, estou com saudade de vocês. Vamos lá, começar mais uma aula. Eu quero ver vocês fazendo, hein? Ninguém me enganando. Vamos lá? Cresce as costas, vamos aquecer só um pouquinho, tá? Costas elegantes, fica lá. Aquecer essa perninha, essa pernilha. Desce. Está tendo muito trabalho online, gente? Queria saber, também, eu queria saber vocês estudarem online. Para ver se estão estudando mesmo, ou se só estão fingindo que estão estudando, será? Tem prova, né? Não tem como fingir, tem que estudar de verdade. A cabeça lá no pé, vamos lá. Vamos lá. Fica lá. Não volta. Fica. Aê, voltou. Com a perna lá na frente, segura lá. A cama te consegue. A cama te consegue. A cama te consegue. Fica. E volta. Troca de perna. Fica lá. Mais um pouquinho. Muito. As duas. Fica, vai tentando descer a barriga ou o ombito, não é a cabeça, lembra que a tia Ana sempre fala isso para vocês, não é a cabeça, é a barriga. Aí, abriu as suas pernas, sente em cima dos dois ossinhos do bumbum, não deixe estar sentado lá para trás, ó, que assim está levado, em cima dos dois ossinhos do bumbum, dos riscos, desce, braço ao lado, caio, ombros abertos, não deixe o ombro fechar. E volta, trocou, fica lá, fica, 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 voltou, lá na frente. Leva o ombito para o chão, força. Mais um pouquinho. Acabando. Tô de olho, hein? Volta. Aí, descansa, meninas. Agora, nós vamos operar de rodinhos só para vocês prestarem atenção com uma coisa, ó, vou até tirar minhas sapatinhas. Olha só, nós vamos fazer assim, ó, meia ponta, o dedinho vai ficar para cima, tá vendo? Meia ponta, estica tudo. Volta, meia ponta e puxa o flex. Lembra? Meia ponta, os sentinhos ficam para cima. Ponta, desce tudo. Meia ponta, flex. Combinado? Deixar o pé sozinho. De sapatinho eu trouxe aí para vocês. E meia ponta, ponta. Meia ponta e sobe. Meia ponta, ponta. Meia ponta, sobe. Meia ponta, ponta. Meia ponta, sobe. Trabalha bem essa articulação dos dedos, meninas. Articulação do tornozelo. Deixa firme, deixa o pergole. E meia ponta, flex. Meia ponta, ponta. Meia ponta, flex. Meia ponta, ponta, meia ponta. Agora só alterna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais oito. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Rotação. Tornozelo firme. Lembrem disso que vocês precisam para subir na ponta. Saudade das aulas de ponta, né? Vai ter os dias que a gente vai ter aulas de ponta em casa, hein? Ao contrário. Força. Mais um pouquinho. E aí, muito bem, meninas. Podem pegar uma cadeira. Certo? Guardem o colchonete, se vocês usaram. Então, nós vamos guardar para pegar uma cadeira. Olha lá. Vou fazer de frente para vocês. Depois eu viro de frente para a cadeira, tá? Vamos fazer de frente. Vamos fazer assim, ó. E sobe em um. Desce devagar, sem encostar o calcanhar no chão. Sobe em dois. Desce devagar em três. Até oito. Chegou noito, alterna. Chegou noito, fica no meio do banquinho com esse tornozelo lá para frente. Não deixe até ficar assim para baixo, tá? Lá em cima. Senão não vale. Combinado? Vamos lá com a música. Desce as costas. Pôr no braço, segura em frente. Quadril para baixo e caça para cima. Sobe. Desce devagar, não encosta. Sobe. Desce devagar e sobe. Não deixe o calcanhar descer inteiro no chão. Três. Desce. Quatro. Desce as costas para cima. Cinco e desce Seis e desce Está acabando Sete e se queimar a condomínia Deixa ele e fica Sobe, alterna uma Sobe, desce o outro Sobe, desce um Sobe, desce o outro Vem para as costas, sobe Desce, sobe Desce, está acabando Sobe, desce Sobe, desce Suba, desce Então no banquinho, sobe para o dia do fim Um Dois, não deixe o acompanhar Não deixe o acompanhar para fora Mudei Cinco Seis Sete Oito Desceu Muito bem, meninas Descanse um pouquinho Segura o pezinho fechado Relaxa as costas lá Deixa alongar a condomínia Fica lá, torno posterior da perna Volta Volta Desenvolando Tudo bem? Agora a Tiago não vai passar a busca do plié Eu vou fazer depois assim De ladinho para vocês Certo? Vou mostrar aqui de frente, mas eu vou fazer de lado Porque nós vamos trabalhar direita e esquerda já de uma vez Para economizar tempo Pode ver Senão vocês não gostam de falar Eu sei Ó Primeira posição Costas Vai respirar E vai fazer Plie um Atenção Meia ponta Desce Meia ponta Desce Empuxa Um Dois Para ganhar Faz a força Subiu Foi ao lado E Desceu E um E dois E três Quatro Cinco Seis Negagê Sete Terceira Oito E um Mostra dois Afundou Mostra quatro Afundou Elevei Atenção agora Fondi Vai cruzar da frente Vai virar de costa Repetir com o lado esquerdo A mesma coisa Por isso que eu vou fazer de ladinho para vocês Combinado? Vamos lá Perna de primeira posição Respira Aumenta um pouquinho Para o papel E um E meia ponta Voltou Meia ponta Voltou E o buchão Estira Degagê Segunda Briê Meia ponta Voltou Presta as quatro Segura o bumbum Meia ponta Voltou Ele puxou Degagê Terceira E um Plie Meia ponta Meia ponta Voltou E o buchão Estica E ao lado Virou E plie Meia ponta Voltou Meia ponta Voltou E o buchão Estica E lá Virou Fica Vem de abdômen Vem das costas Cresce Segura o xixi Deixe a marinha no meio da perna Força Cresce 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 Fica 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 Ó o botão Vem Oferece Ao lado Desceu Pra pá Aí Muito obrigada Meninas Muito bem Agora Tudo bem aí? Se quiser vir uma água Pausa o vídeo Vai vir uma água rapidinho Vamos fazer um cantinho Tá bom? Começa um pouquinho Atrás da cadeira Porque nós vamos avançar Tá? Olha lá Pornhegar E Tandio Tandio Arrastando do chão A vassourinha Já que essa vassoura não sai Não é o GP Tá? Bruda do chão Um Fecha Dois Três Fecha Quatro Atenção Cinco Seis Sete Fecha Oito Atrás Um Dois Três Quatro Encontra Cinco Seis Sete Volta Ao lado Um Dois Três Quatro Cinco Afunda Arrasta Fechou Lado para frente Lado para trás Lado afunda Pied Arrasta Pelo interno de coxa Quero ver Daqui Subiu o passeio E fica Vai tentar tirar Combinado? Com busca Preparo Preparo Aí Cresce 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 E um Fecha Dois Fecha Frente Plie Plie Arrasta Fechou E Trás Durinha Fecha E Brás Plie Agora Ao lado Um Fecha Dois Três Fecha Quatro Cinco Plie Seis Arrasta Sete E Um Fecha Dois Três Fecha Quatro Cinco Plie Arrastou Subiu Tirou o passeio Ficou Fica De novo Continua Fica Aí Oferece Obrigada Vamos ficar Do outro lado Atenção Legar Se Concentra Busca Vai começar Pode deixar Deixa o certo Continua Postura Elegante Corne Brás E Tande Um Fecha Dois Três Fecha Quatro Pra frente Plie Lá Fechou Atrás Dois Três Quatro Cinco Plie Seis Estica Sete Ao lado Um Para trás Lado Para frente Lá Afundo Arrasta Trás Estir Lado Para frente Lado Para trás Lado Plie Arrasta Relevei E puxou Passe Presse As costas Fica Fica Força Aí meninas Obrigada Muito bem Agora pode Não, não vou Arar a cadeira não Tem que gravar de novo Atenção Ó Vamos treinar o gramatimã E a gente guarda a cadeira Tá Fornegrado Aí nós vamos fazer Gramatimancinhos Sobe durinho Fecha durinho Não adianta eu querer subir A perna lá longe E deixar as costas Torta Ou o joelho Flexionado Não Se eu tiver que fazer Um gramatimão pequenininho Aqui eu faço Vai ficar mais alegre E a gente não tem que fazer Em todo o torno Certo? Ainda mais agora Que a gente ficou Muito tempo em casa Claro Que quem não fez Imantilidade O corpo vai estar Travado Aos poucos Vai se soltando Novamente Combinado? Então o cordebrar Vai fazer a gramatimã Três da frente Um Fechou Dois Três Fechou Quatro Cinco Fechou Seis Friê Sete Lado Um Para trás Dois Para frente Três Para trás Friê Trás Um Fechou Dois Fechou Três Fechou Friê Ao lado Lado Para frente Lado Para trás Lado Para frente Friê Só isso Básico Vamos lá Com música Cordebrar E Um Fecha Dois Três Fecha Quatro Cinco Fecha Seis Três Sete Lado Um Fecha Atrás Dois Fecha Frente Três Fecha Atrás Friê Brassudo Lado Um Fechou Esplode Essa perna Lado 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 Um Fechou Dois Fechou Três Fechou Lado Fica Presta as costas Postura Troca de lado Fechou Volta a música Por favor Vamos lá Respira Lado Esquerda De vocês Três E por trás A frente Dois Três Fechou Lado E por dentro Quatro Um Dois Três Atrás E trás Presta as costas Trás Dois Três E E lado Pra frente Lado Pra trás Lado Pra frente Plie Fica Presta as costas Obrigada Muito bem Agora Pando de guardar Atenção Nós vamos treinar O exercício De Sissone Como que é o exercício Do sissone Quem não conhece Quem lembra Quem não conhece Aprender Quem já conhece Vai relembrar Certo? Nós vamos fazer Direita na frente E aqui Meu corpinho Vai fazer Uma pequena inclinação Porque o sissone É como se alguém Estivesse me puxando E eu não quero ir Sissone Ao seconde Ao lado Eu vou fazer plie A hora que eu soltar Essa perninha de trás Ela mostra ao lado E ela fecha na frente Tá? Então eu vou fazer Sissone Um Troquei Sissone Dois Troquei Sissone Três Troquei Sissone Quatro Troquei Padre Debo Recompassei De Tornei Direito Por trás Degagei Quarto Prier Pirueta Parou Certo? Começa de novo Sissone Um Trocou Sissone Dois Trocou Sissone Sissone Trocou Sissone Trocou 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 Padre Brugue De Tournei Degagei Quarta Plie Pirueta Parou Com música Com música Pode colocar A quatorze Sérgio Por favor Sete E E Si Sissone Si Sissone Si Sissone Si Sissone Ai meu Deus Três Forçada Quatro Padre Do Rê I Dê Do Rê Pega G Quarta I Leitada Obrigada meninas Vamos treinar agora Lá da esquerda Ai Pera aí Deixa eu ver Vem a mar Pronto Vamos lá Lá da esquerda Esquerda Na frente Lê Vai fazer Si Sissone Para lá Trocou Si Sissone Para cá Trocou Si Sissone Para lá Trocou Si Sissone Para cá Padre Rê D Tournei D G Quarta P Pirueta Parou Continuamos Vamos lá Vamos voltar Rússia Traça as costas Força na piruca Hein Cornei Braga P E Si Sissone Trocou Si Sissone Trocou Si Sissone Volta Para Deborrê Detournei D Engagei Quarta Pirueta Continua Um E dois E três E quatro E para Deborrê Detournei Degagei Quarta Pirueta Muito bem Obrigada Agora Leve Marca Quem precisar Que nós vamos fazer Um exercício Agora Lento Para Respirar Começa Para cá Perna Direita Na frente Pro A B Primeiro Dos dois Asinhos A C Perfil Lateral Pro A Z Nem na frente Nem ao Lado Cruzado Se eu estivesse com a outra perna Estaria Overta Aberta Então vamos lá Padebas Trocando os cantinhos Tá Padebas Que Fechei Atenção Passei Debelopei ao lado Pontei Pontei Fechou Tá Debas Trocou Vou Lebrar Fechou Passei Debelopei ao lado Ponta Fechou Agora Tan Li E Daqui Pivot 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 Tirou uma perninha Fica Fechou Atrás E volta Tan Li E Pivot 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 Que que é Tia Ana Essa coisa doida Meu palcanhar Que está de base Ele vai me virar Erguendo levemente Do chão Não pode fazer assim Tá Ninguém precisa saber O que vocês estão fazendo Segura a minha ponta no chão Eu vou rodando Meu palcanhar Até ficar melhor E também dá pra eu virar Meu quadril E ficar com o pé torpo Não pode Tá Por que que eu viro o pivot? Pra eu alinhar Meu corpo Com meu pé melhor Certo? Aí eu tiro a pontinha Lá Fica Fechou Com música Vamos lá Acho que é aquela cinco Esse é o mesmo E respira Fiei Um E dois Três E quatro Passei C Vem V Ombra Fechei E pá Vem Passei Subiu Vem Puxou Vem C Vem Vem P Volta Fechou Também E é Can Vem Algo assim Pivot 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 Tirou a pontinha Vem Assim Ombra Fechou E can Vem 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 Vivo Se alinhou Tirou Aves Pes Força As costas Volta Fechou Obrigada Meninas Agora Para acabar Vai Jesus Nós vamos treinar Em um piquê Tá? Às vezes Na casa de vocês O espaço é pequeno A Tiana Também precisa fazer um espaço Reduzido Então vocês treinem Várias vezes Tá bom? Olha lá Nós vamos Preparar Ponta na frente Eu flexiono Meu joelho Giro Com passear Atrás Lembram? Quem já consegue Já vai tirando Direto Quem não consegue Fecha Mostra Gira de novo Mostra Gira de novo Certo? Vamos lá Com música Coloca uma música Pequena De dois minutos E prepara E turpa 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 Parou Preparo Do outro lado Esse lado É bom E tira 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 Parou Mais uma vez E Para lá Para lá Bracinho Marquem a cabeça Não esqueçam a cabeça Voltou Tata 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 Ali Muito bem Vamos fazer uma reverança Só para acabar Pode contar a primeira música Por favor Atenção Respira Em casa Depois vocês Continuem treinando De um piquê Por favor Posição Prepara Agora Mostra Lá Em cima Trocou Voltou Agradece E Tronta De pé Lá Em cima Voltou Em cima Voltou Agradece Mostra 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 Lá em cima As costas Bem inteligentes Tá E agradece Quase o joelho do chão Mas ele volta Tá Tá acabando Um braço Para cada lado Agradeceu Quase o joelho do chão Voltou E eu agradeço Vocês Por mais uma aula Juntas Muito obrigada Até a próxima Espero que vocês Estejam treinando Um pouquinho Em casa Que sejam todas Bem As famílias Bem Tá Beijos Até mais Bem lindos Tchau Tchau